E aí galera, beleza? Vamos então aqui para mais uma missão de GTA Sandras, né? Fazer aqui a missão do Toreno, novamente. Vamos ver que missão é essa aqui? É, interdição. Bebê folgado, cara, tudo isso? Carl, eu preciso que eu me faça um favor. Sim, eu te faça um maluco adequado, cara. O que você sabe sobre o meu irmão? Relaxa, ele está em prisão no estado. D-Wing, CEL 13. Olha só, ele sabe sobre o suíte, cara. A direita de mim, eu tenho um supremacista branco, quem quer comer o seu coração, é preciso? Não se preocupe. Tenpenny e Pulaski são relativamente benignos, se, claro, você é um membro de família do professor Pendleberry, que vai ser um chato quando ele tenta expostá-los, mas você já sabe tudo sobre ele. E aí, cara, como você conhece tudo isso, cara? E você não está parando? Você não entende o que você está, cara. Olha, são todos os negros e heróis brancos. Nós temos que fazer decisões, cara. Você sabe, eu tento sete pessoas ruins para outras pessoas ruins, e às vezes eu deixo bons homens morrer. Ele é o seu irmão, mas para mim, ele é apenas colateral. Isso é uma decisão muito delicada. Aqui, você tem todos os cumbagos dentro do país, e aqui você tem todos os cumbagos fora do país. E eu e meus colegas, nós estamos a pivote. Mantenha o governo em trabalho. Eu preciso de você, eu preciso de você para o lado aqui, no fogo fora do país. Ok? Ok, deixe-se um flair, nós temos alguns cargos preciais que ele coloque. Ei, deixa eu ver, o que é o meu irmão e toda aquela coisa que você estava falando? Ei, 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 não se preocupe. O suíte está bem. Ele se torna a tocar. Um guarda de preso vai para casa e encontra que sua esposa e criança já foram mortos. Tudo está sob controle. Eu vou falar depois. Não. Vamos lá, saiba. Eita, estou estourando aí. Se alguém tocar no suíte então, o negócio não vai ficar bom não. Beleza, vamos lá então. Onde fica esse local? Vamos ver. Putz, onde? Nossa, longe pra caramba. Mas beleza, vamos lá. Aproveitar aqui para conhecer um pouco esse lugar aqui. Vamos lá. Todos. Tchau. 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 LIC. Tchau, 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 tchau. Boa, esse lugar é esse aqui, tá uma empresa, pô. Beleza, cheguei. Ó, vai andando o outro lado, né? Ah, vai andando. Shhh, eu não toquei. Come in, no, where you at? Fala, tá falando pra vocês, né? Chose-me, eu não toquei o outro lado, né? Eu não toquei o outro lado, né? Eu não toquei o outro lado, né? Não toquei o outro lado, né? E tem mais um... Cadê ele? Estou ali, né? É o nosso cargo, estamos chegando agora. Jesus! Como é que eu tô te vendo aí? Aí, deve ser ele, hein, né? Ah, polícia, não vem, cara, não vem, não. Proteja a carga todo custo, cara. É pra já, peraí. Não tô fazendo nada, porque é muito difícil esse negócio pra gente. Agora acertando o helicóptero. Cadê? Ah, tá bem em cima de mim, cara? Vixe, pode que o avião caia em cima de mim aqui. Não tem colete aqui, não? Ai, caramba. Sai, mané. Ai, ai, ai. Eu tinha visto o outro. Pô, mas... Vixe, tô cercado aqui. Cadê? Olha lá, mais um. Ah, cara. Velocidade, hein? Outro, outro, outro. Tá pensando o que é, ó. E... Quase cai em cima de mim? É. Pô, mas... Cadê o outro helicóptero, hein? Ali, ó. Tá vim correndo de novo. Eu tô achando alguém de brincadeira, que vai ficar fazendo a lezinha. Porcaria, hein? Pô, mas o helicóptero desvia de tudo. Nem pra esse RPG também se influenciar no helicóptero aqui, mano. Pra ajudar. Não, olha só. Ah, tá de deslação. Tava acertando de voo os negócios, agora não tá acertando nada. Olha só, tinha um monte de policial atirando em mim ali ainda. Pensei que tinha morrido, pô. Na hora que mudou a câmera. Caramba. Uma pista de voo abandonada ali, né? Olha lá, o tanto de avião quebrado. Eu tinha visto um monte de policial por aqui, cara. Vamos ver aqui, pegar o... A mochila. Isso que é um para-quedas, né? Ô, mais um RPG. Que maravilha. Não precisava, cara. Não precisava... Ai, caramba. Cadê o carro? Tem um trailer lá embaixo ainda pra ajudar, cara. Toda a polícia vai meter bala já. Não, gente, essa porcaria. Tem um... Vixe, dá... Não, 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 não. Polícia. Pera aí. Polícia azul, sai fora. Tem um padre com a mulher lá dentro do carro, cara. Vamos lá. Pô, mas que policialzinho chato. Olha só. Ah, tomei você, ô trouxão. Vamos parar de perder tempo aqui. Vamos logo. Rolando demais já. Ah, não, não, não. Cai. Aê. Vixe, olha os formatos dessas pedras aqui. Caramba. Vem, vamos seguir mesmo, é? Não tem necessidade disso, não. Vamos ver se esse carro é tão bom. Ah, a polícia também vem atrás, cara. Caramba. Nossa, uma galinha gigante. Uma coisa na frente aqui. O que é isso? Uma moto. Ai, caramba. Beleza, lá embaixo. Ô, ô. Olha, tá um aviãozinho ali, cara. Vixe, olha que da hora. Vou pegar aqui esse negócio logo. De novo, esse cara falando pelo... Alto-falante ali, ô. Você me deu as ibi-jibis, cara. Carl, eu sempre vou estar assistindo, ou ouvindo, ou ambos. Como é que ele não me observa tanto, hein? Pô, eu ia ficar com o carro ali, mano, mas... Olha o helicóptero que eu achei, meu. Isso faz que ele tá muito na admissão. Vai ajudar demais na admissão, cara. Tem que pegar esse helicóptero. Olha, tem um iate ali ainda. Pô, mas que lugar da hora é esse aqui, ó. Esse helicóptero eu posso pousar ele em qualquer lugar aqui, hein? Olha lá. Na água, no chão, tanto faz, né? Show. Deixa eu ver se eu tô orando, tá, esse... Nesse... Negócio aqui. Como é? Ah, será? Não vou ficar procurando também, não. Vamos lá. O helicóptero aqui parece um mosquito, hein? Caramba. Aí, a pista de voo abandonada, cara. Olha lá. É uma pista de voo abandonada mesmo, ó. Vou ter um pouso ali pra helicóptero já. Show, hein? Tem uma casa ali embaixo, acesa. Tem um carro aqui. Olha, mais um... É, o jeepinho, velho. Tem até cemitério nessa procaria aqui, mano. Sai fora. Porém, escolhe cada lugar pra gente ir. Olha lá, eu tô pousando ainda. Vamos ver onde que é aqui. Aqui mesmo. Mil reais de novo. Estou renta a doação, pô. Segunda vez que eu ganho mil reais por Estou renta. Mas, então, beleza, né, pessoal? Missão de GTAção desconclida, beleza? Então, é isso aí. Até a próxima missão. Até o próximo vídeo. E falou. Tem que ver se dá pra guardar esse... Helicóptero na garagem, cara.